Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão, meus amores? No vídeo de hoje eu vou engravidar a minha boneca usando massinha de EVA. Quem é seguidor Raiz sabe que eu já fiz barriga de grávida há muitos anos atrás usando massinha de biscuit. Mas como eu tava com essa massinha sobrando, pensei, por que não? Lógico, eu dei uma aprimorada aqui porque agora eu tenho um bebezinho, um bebezinho no caso de plástico. Então sim, também poderá sair um bebezinho dessa barriga. É importante ajustar o bebê dentro da barriga pra ficar bem modeladinho. Tem que ficar secando aí dentro dela. E dessa vez eu não esquecerei, você terá um umbigo. Cinco anos depois, mentira, foram uns três dias na verdade, já pode tirar o bebê porque a modelagem já tá certa. E como depois que seca a barriga escorrega, não segura mais na boneca, eu vou segurar esse barrigão usando fitinhas. O bom dessa massinha de EVA é que ela não estraga a boneca, tá meus amores? Ai, vamos supor que você não tem um bebezinho pra colocar. Modela a barriga normal e espera secar até chegar nesse processo. Lara, mas eu não tenho massinha de EVA, o que que eu faço? Pode usar massinha de biscuit, tem receita de biscuit caseiro aqui no canal. A roupinha que eu tô usando é da Bella Doll, coleção TDB Mix. E como vocês estão vendo, o molde é ótimo. Cabe em boneca grávida, cabe em boneca não grávida. A Bella Doll está de parabéns. Um pouquinho de pó pra dar uma igualada na cor da boneca. Se você for criança, peça autorização pra um adulto, combinado? Ai, cuidado! Eu tô grávida! Cuidado comigo! Ai, tá doendo! Ai, desculpa, foi sem querer. Mas veja o barrigão lindo que agora você tem. E hoje eu fico por aqui, meus amores. Um super beijo. Eu amo muito, muito, muito vocês e até o próximo vídeo.